Aferrar com o Wiser aí toda vez que ele entrar na luta, o Carioca é um pouco mais difícil, porque se você ficar longe você não vai conseguir bater, né? Mas enfim, esse ultimate aí pode ser muito útil. É, cara, eu achei que até o trano era um banimento melhor do que o próprio vôo, ele também era teu jarro, você ainda tinha uma Caitlyn por aqui, era uma opção pra mim que era melhor tirar esse trano, ele pode vir ali na rota do meio, já colocar um pilar, a Lux não tem tanta mobilidade assim, então quem sabe ela não perde o cu da informação pra Loud, então não tem dive, Tim volta pra rota do meio, tá tudo em casa. É, tá tudo em casa e nessa rota do meio aqui agora. Ai, o Tim vai sair no prejuízo, hein? Ai, 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 solou. Ah, meu Deus, meu Deus. Eu me recuso. Que boneco, não existe. Beleza, eu jogava midi, tá? Eu jogava contra esse negócio aí e não é nada legal, velho, chinoso ali, tinha que ter fachado, tinha que ter respeitado. Pegou um item ali de 3 mil de ouro, pô. Ali do nada, ó, brinquedão, veio. Toma, bolha do soninho, toma. Com 5, 6 minutos ali que foi a hora daquele abate, olha, uma solo kill dessa. Pode compreender que agora o Dinkedo já puxou, enquanto isso o Tai tá querendo invadir, então, pra mim, nada faz sentido aqui, Japão. Pois é, tá perdida, a galera tá nessa movimentação maluca, pegou bolha do soninho, e aí o Tai agora vai cair. Nada faz sentido no Super Saiyan. O que que tá acontecendo? Já caiu as eliminações, vai ser que isso é agora do Aizen. E olha só a pressão possível do robô, mas ele consegue... Tai vai de novo. Não para, não para. Ele não para de invadir, tá doadinho ali. É só vai gopear, gopeou. Gopeou, pegou o vermelho, já liga o teammate, e vai roubar também por ali, e chega a Drutinouz, e leva o abate em cima do Carioca. Mas mesmo assim, já vai colocar bastante pressão. Errou ainda, recebeu por ali agora essa... Disparo na rota, porque eles não querem deixar o dragão de ser derrotado, mas o dragão vai cair. O que pode acontecer é uma batalha depois do dragão, mas não. Chegou com duas horas e meia de atraso, bolha do soninho, para cima do Tai, e sem telha final, para tentar garantir a eliminação. O Carioca ainda não foi eliminado, ninguém quer no final das contas, linha de frente agora tenta segurar o Jinquedo, abre o teammate lá atrás, o Jindis para um, dois, três, vem para o quarto ataque, mas não adianta de nada. Varde nisso, filho, todo mundo bate de longe, ninguém chega no mano a mano. Canalhas, chefe, simplesmente. Pois é, está todo mundo só ali. Me segura, faz o teammate agora com o flash de entrada, e devolve! Solada de um lado, solada do outro, e o Kaká desconta. Isso foi na honra. E olha só no top, olha só a questão das bikeadas dentro da partida, todo mundo levou três ali. Está muito tranquilo a roda para o robô. O robô vai levar. O robô vai levar. Vai levar, vai levar sem auxílio de nada, sem arauto, só na massa de entrada, mas a Laudia que está mandando no Rio, por enquanto, ele já inicia esse dragão, como você falou lá embaixo, o Dujo empurra, o Robis agora usa o salto pela parede, pode ser enraizado, toneladas de dano, e acaba sendo eliminado, que sacrifica pelo time, o dragão acaba sendo conquistado, vem aí agora também o Portal dos Reinos, para tentar a fuga. Mas ainda comprou bastante Tempensionária, e agora a resposta da equipe da Pain, é lá na T1 do meio, chefe. Ih, rapaz, a Pain ficou demais, a Pain ficou demais, e agora vai se cobrar a W, o time antes lá atrás, agora o Dujo vai disparando, garante eliminação para cima do Wiser, e ainda vem a boa progressão, e a Pain vaza, e agora, perderam até a T1 do bot, por causa disso, porque o Wiser estava perdido, em relação a... ...utilizão arauto, aqui agora a equipe da Laudia, vamos ver se conseguem finalizar essa torre. Acelerando, acelerando, a Laudia aproveitando o tempo que eles têm na frente, resetaram antes, vem aí a cabeçada agora, e a torre deve cair sim, não tem o que eles possam fazer, a Pain tem mais espaço de mapa perdido, e a Laudia vai, isso vai jogando o mapa pra longe. Vai jogando em Wiser de novo, não, pelo amor de Deus, gente. Ah, é possível, tá sem flash, tá sem flash, portal, prisão, jogou na parede, e aí vai ser apavorado pela Laudia. Top aqui, ó, a Zoe tá jogando ali, meio split, mas pra mim não é essa a tarefa dela para dentro de jogo. Não, de jeito nenhum, TP. No meio do caminho, encontrado agora, a Karen consegue fazer esse engage na backline, tentar segurar o máximo possível, tem bastante ano pra causar, o Taipan pode ser eliminado, e exatamente o que acontece, por ela não tem que contestar, isolado, o Carioca no meio de todo mundo, acaba caindo, fica um por um, castadores eliminados, o Wiser vem cheio. Não tem TP, e o Carioca tá na parte de baixo do mapa. Tão fazendo o famoso sneak baron aqui. Essa calda tem história? É saca, pode ligar o expresso, liga a máquina, deixa a água pra esquentar, agora sabem dessa noção, Carioca vai tentar fazer um milagre. Meu Deus! Robão, barão, Carioca é o nome dele! Chega muito bem ali, nos susta, dá o W, flacha, coloca a pink, rouba o objetivo, o Kaká salva muito aqui, o Smite mais rápido que a gente viu, essa temporada aqui. E agora vem o Robô, tá tentando chegar no Funko ali, como é ganhar? Abriu o teammate, agora o Nudão lá atrás, garante agora esse dragão, o Thay, já consegue garantir mais um, é o segundo Hextech seguir, o Carioca ficou um pouco aqui atrás, recém enraizado, pode ser eliminado, tem pressão pra cima dele, porém a equipe da Lodge não tá conseguindo entrar, o Dingueiro ainda tem T1 no topo, ainda tem T1 na rota inferior, mas a Pain pega o dragão, pega o portal 200 pra chegar ainda, a equipe da Pain quer garantir mais um, o dragão Hextech pra ser o seu terceiro. Enquanto isso, abre o ultimate do Dão lá atrás, acaldecendo bastante dano, chegou agora o T-Nous, já consegue o dragão, a equipe da Lodge, com a equipe da Lodge, na pressão, perseguição possível na equipe da Pain, Carioca vai ficando pra trás, ele pode ser eliminado, pode não, ele já foi eliminado, vantagem com a equipe da Lodge, a Pain tem Kaká, só a esperança do damage no ultimate ali, só se ele acertar uma centelha final mitológica, pressão, pra senhor o Barão, equipe da Lodge, a Pain vai tentar fazer esse milagre, enquanto que o D-Nous chega pro lateral, tem que ter a eliminação, já caiu agora justamente o damage, não tem mais pressão de dano, enquanto que vai caindo, peça a peça, caiu um, caiu dois, caiu três, caiu o time, é esse, Lodge, avassalador, e atropelando a Pain, acabou morrendo pro Barão, mas é isso daí, agora realmente, não tem jeito de alguém, a Pain vai tentar segurar por aqui, que agora, e agora, será que dá alguma coisa, o Ayser já vai pra cima, causa dano, vem aí o Meganath, tem chegando o trigo, o damage ainda, são três jogadores, e olha o dano que o Ayser vai recebendo, o robô se segura, por enquanto, vai pra cima do trigo, vai escapando, usa o salto pra longe, gasta o flash, sai de tudo, e tá de... Lá no meio, a Laudina tá empurrando, é difícil, a Laud tá na situação perfeita de partida, a Pain aqui, não consegue fazer nada, a Laud colocou, seguindo aí, com o dano da Caitlyn late game, fazer alguma coisa, mas mano, tem três batendo ali no robô, ele não tá ligando, irmão, e olha o mid, ele tirou metade da vida de dois, um x três, e vem pressão agora, o jogo pode acabar, a Laud já tá destruído, já tem eliminação, agora passando o Shinzal, mais uma vez, com vantagem numérica, tem onda de Minions, tudo que eles precisam, por enquanto, eles vão resetando, mas o Tino, tem teleporte, ele vai pra base, porque ele vai voltar, a Laud quer acabar, vai ser Super Minion entrando, ao mesmo tempo, a Pain aqui agora, o chefe tá numa situação complicada, é meus amigos, a Pain vai ficando cada vez mais amassada, apertada contra a base, vai mais uma vez agora, a equipe da Laud, perseguição pra cima, no Azik já é eliminado, é um jogador a menos, caiu também o Karil, antecipadamente, e agora a equipe da Laud, vem pra vencer, não só na hashtag, mas também na partida, uma torre de Nexus já cai, a segunda vai logo na sequência, vai caindo todo mundo, e a Laud, vem pra garantir a vitória, garantir mais uma vitória, no Semelon 2022, Nexus exposto, e a Laud garante a vitória, a vitória fortíssima, da equipe da Laud, que chega utilizando, muito bem a sua composição, com pressão na hora, o robô e o team, nesses papéis aí, de Naughty Rise, sempre tinha alguém, que se matava, né Takahashi, na Laud antiga, dessa vez, eles conseguiram, se manter bem disciplinados, muitas vezes era do Dão, a bot lane nesse jogo, foi um caso a parte, não teve assim, tanta coisa, muito relevante, então assim, ficou muito difícil, esse destaque, mas eu acho que, tanto pro team, quanto o robô aí, jogaram demais. A win condition, girava muito, em torno dos dois, mas o Nara ali, acho que pra mim, era um cara, que trazia muito, dessa necessidade, de ganhar no split, ou itemização, são,